salve brejeiros bem-vindo ao tribunal superior da sua breja estamos aqui com a presença ilustre de robinho beer quem não conhece siga se inscreva no canal lá quem gosta de inox é o menino de inox menino de inox e menino da riz também de sour também manda bem de sour vamos de ovo de páscoa o ovinho de páscoa o limãozinho capim limão né cara não era pra cintreira também na boca super leve pra mim falta uma casquinha de pão né ficou mais um suco parece uma hadley mas eu acho que é uma vitibir mas parece uma hadley o que você acha que é de chutar aí caraca não dá pra saber a impressão que dá que teve uma contaminação bicho contaminação é você acha que isso aqui da breja mas eu não sei acho que é limão pra caralho o que é um corpo é acho que a breta foi lá e comeu o açúcar não sei pode ser tá super seca mesmo super seca não dá pra saber cara vamos lá analisar que se for proposital né pensando no cervejinho caseiro eu acho que foi uma vitibir que você falou às vezes pegou uma breta a breta comeu e secou tudo sim ou o cara jogou enzima de pode ser lembra uma saison também agora não sei se é proposital né a secura decisão é eu vou fingir que ele fez uma rada uma rada eu nunca tomei rada é que é cerveja com suco de limão tomara que seja primeira vez que eu vou tomar então e aí se for eu avaliar não me perdoem né não avaliar de forma injusta mas eu vou avaliar com uma uma vit que eu acho que eles acharam que eu vou fazer aqui é ou uma rápida lá que eu sei lá que você vai fazer cara pra mim 2.3 2.5 cara tem muita coisa a se fazer aqui é tem que ver qual é o estilo vamos ver qual é o estilo é me chamo bruno sou de animera e faço cerveja desde março 2018 ajudando meu compadre três anos não tenho fogão tri bloco aí sim em onde atualmente produzo leva de 40 litros e segue uma vitibira é cara é tava com a cara que era uma vit né com 4.2 quase uma uma summer vit né aí ele fez no mês 4 de dois mil e três e fez contra a pressão e soft prime ele fez 61 por cento de pilsen 27 de trigo 10 de aveia e 2 de cara gold uso até que é diluição para render aumentando o limite das panelas com água no comentador cara uma dica quando faz high gravity que essa diluição de high gravity não passa de vinte por cento tá acima de vinte por cento a conta é outra que as grandes indústrias fazem até 50 mas você não vai conseguir fazer em casa ele usou 15 minutos a 55 talvez parada proteica 60 minutos a 65 então ali uma mescla né mas pega mais beta milase do que alfa e 10 minutos a e 78 para fazer uma shout e fervura de 15 minutos caraca aqui que quem vintus é o leandro só pode ser o leandro experimentando a técnica do leandro porra leandro para e faz essa porra de 15 minutos cara eu vou te falar tem tem importância da fervura 60 minutos de fervura é muito importante no mínimo no mínimo 30 minutos tá cara ó leva leva 10 dias para fermentar sete dias para clarificar mais um tempo de que 45 minutos a mais é que joga 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 um joguinho no celular já evita off flavor cara tem vários benefícios então genotinização tem várias questões aí que você pode ter problemas se você não quiser mas aqui agora falando sobre a becha né como uma vit tá tá ok merece eu merece o ponto que a gente deu a nota porque é mano também não é tá no meio é boa dá pra tomar tranquilamente mas eu gosto mais da sensação de corpo aqui pra mim então ficou meio aguadinha e acho que foi a diluição porque você fez uma rampa que teoricamente deveria trazer aí né sim segurar a oportunidade é então ele fez 13 bius de magnum a 15 minutos e para 42 litros eu usei 35 gramas semente coentro 70 gramas de casca de laranja pera 50 gramas de limão taiti pegou bem limão taiti e limão siciliano né 45 de limão siciliano t58 ótimo pra pra vitibia e é isso cara 18 graus sete dias e maturação a 1 grau cara tá gostosa só que tá fora de estilo é só laranja se você quiser provar um dia laranja baía melhor ela é gigante ela é cara mas vale a pena é bom você come a laranja você não vai usar a sua casca vale a pena mas tá bom não tá com uma distringência de cascas e por tudo e assim mas tem um whey pô tem um amadeiradinho caramellinho de leve caramellinho a moto especial aqui tem com certeza tem na boca também não é uma pegada tá boa simplesinha como estilo uma ordinary bitter é nessa linha pra mim é uma ordinary bitter é bem bem tá bem gostosa cara tá redondinha é pra passar o dia inteiro tomando ela é fácil ver tá redondinha deve tá bem ali no começo né de pivor alcoólico de amador cara pra mim 4.2 cara eu vou subir um pouquinho 4.5 4.5 tá justo tá justo 4.5 fóssil bg é bem legal parabéns bem legal vamos lá vamos ver se é realmente uma ordinary bitter né cara se não for se não for coloca ela muda no gear zentos do padre muda pra ordinary bitter dog zen mais uma espero que não seja a mesma breja que a gente tomou que não tem nada a ver com aquela outra que era uma brown whale eu lembro que era uma brisque tVideo fair silverman eu não tenho nada a tomara que seja que dai mostra como que sofre a alti bea até que eles um trocou as bolas em ar galagem ver divertida a outb a para ensumbens do vale é o nazir dog zen altbi é Gostei bastante do estilo Cara, essa branca tá sensacional Muda, fala que é o Urgina Airbiter Mais fácil, cara Se eu usou o A01 aqui Tá tudo certo Fala que eu usou o A04 Foi 3kg de Pilsen 1kg de Munique Dark 200kg de Cookie 60g de Mount Black 10g de Hércules 40g de Styrian Golds E A01 Que é aquela chinesinha, né A01 A ID Nunca usou essa aí E que esterificou um pouquinho Tem uma esterificaçãozinha que é bem-vinda Para o estilo, nesse nível É lá do André, da Insumos Mas usou há 10 minutos Uns 40g de Styrian Golds Mas tá uma delícia a brejo Ah, eu mudaria o nome Eu mudaria A cerveja do compadre Washington Uma Ordinary Dieter Ah, Ordinary É, ele perdeu essa oportunidade Ele fez a Inocente Devia ter feito a Ordinária Uma Ordinary Dieter Vamos para a última aqui Vamos Olha, o que será? O que a gente já citiu Peguei O que a gente já citiu Parece diferente para você Porque, cara, tem um monte de acitil Porque é um lucro Erbácio, assim Menta De acitil tem na boca Um pouquinho Um pouquinho na boca Mas não tá tão rançosa Que é melhor O caramelo tem Bastante É bem maltado, ó Bem maltado Se ela não fosse herbácio Eu ia achar que era tipo uma Viena Lager Isso tá até herbalzona, né? Pô, Viena Lager Acho que o cara pode ter tentado isso Não, não tá uma Viena, lógico Nem por todos os motivos aí Pra mim, uma Amber Lager Amber? Ou Amber Ale Tem um aroma doce Aroma de caramelo Tá esterificado uma Amber Ale É Eu achitaria uma American Amber Ale E aí, Robinho? Não consegui identificar qual que eu insurei, não Lembra uma Amber Ale, mas não lembra? É um insure de Amber Ale com uma Viena Uma Viena Lager Espero que não seja Red Ale Porque normalmente os caras fez Red Ale É, mas pra Red faltou um pouquinho aqui, né? É, não Falta caramelo Falta caramelo Um pouquinho de amarguiope também, né? Eu vou nessa casa também E aí? Quantos de notas? A nota? Gostei da brecha, cara Não, não tem defeito aparente Você tem que criar um critério pra É igual a BJCP Ah, eu nunca vario, cara Nunca Então assim, cara Pra fora do estilo tem que ser a parte 3 Ah, entendi Então primeiro a gente tem que setar um estilo aqui É, é que a gente não Assim, o que a gente acha, né? Porque como a gente não sabe É Aí depois Tipo, 3 é Tá dando estilo com algumas falhas Aí 3,5 É a mesma coisa 5 é tipo Exemplo do estilo Que nem aquela lá Tava a cara da KBS É 5 Fazendo a panela Aquilo, mano O cara tá Brincadeira Ah, cara Isso aqui tá com uma cara de guia Tá com uma cara de guia 3,9 Eu acho que merece É É, tá boa Tá boa Quanto? Fica, nossa É difícil É difícil Só curtir a brecha Ah, cara Eu dou um 4,1 É, né? 4,4 4,4 É o Rodrigo Melo De BHT Belzonte Acompanhava as braçagens de amigos E ajudava aqui algumas coisas desde 2016 Mas na pandemia comecei a fazer cerveja sozinho mesmo Desde então já perdi a conta de quantas foram Não duram muito por aqui Que bom Por isso E por achar que não estavam boas o suficiente É a primeira que eu enviro pra avaliação O cara tá gostosa Espero que não tenha contaminado Que ainda esteja carbonatada E que não tenha mudado muito sensorialmente São mandarem as brechas pra vocês avaliarem Cuidado o trabalho de vocês Parabéns Boas brechas Rodrigo Melo É uma IPA, cara Caraca Não, daí gostou Uma coisa inteira Não, mas nada a ver com as coisas Não é IPA Tá mais que uma Amber Ale É 2kg de Pio 100kg de Munique 300kg de Carared 100g de Cararoma 60ml de fervura Agora a galera coloca 60ml de fervura Já era automático, né 15 de Centennial a 60 12 de Cascade a 30 15 de Centennial a 0 E 5 de Cascade a 0 Aqui ele tá colocando 90ºC Dry Hopping Centennial Cascade e Vic Secret Cara, o Dry Hopping foi embora Tem que tomar cuidado com oxigenação A oxidação O contato com oxigênio vai matar seu Dry Hopping Fermentação na semana 15 graus depois de 3 dias 18 Mais 3 a 20 Fermentação feita com lama de S04 Clarificação com gelatina 1060, 1016 5.7 e 53 BUs É interessante porque na verdade S04 quando sofre Quando a fermentação da S04 é sofrida Aparece nitidamente E aqui não Tá de boa Tá de boa Tá bem Tá na esterificação Peraí, a breja em si tá gostosa Tá gostosa Tá fora de estilo Só que não é IPA É, não é IPA O que eu faria Referente a receita Tira tudo que é cara Ou então É isso Não faz nada Assim, o West Coast tem caramelo Mas aí você coloca Enche de núcleo É, então Pra ficar super amarga Cara, faz uma IPA mais moderna Foca mais no Pilsen, no P.O.A.L. É, e pra IPA faltou bastante amargo Mas bastante Falou Mas é isso, Robinho Mais um programa Viva Coisa linda Tios Tios